O melhor é o dia que eu tenho e sou, que eu tenho e sou Eu vou te comer no dia que eu tenho e sou, que eu tenho e sou Olá, filha! Saudade de minha família, só coisa de uma resposta Resolva-me, escondia-me, pera-me, suco E hoje é só o meu Tchau, fica com Deus E dizem-me quando o povo vai ser Sentimento seu, te amo em você Levante-te do que eu penso Na minha língua eu tô postando o seu peito Sentimento seu, te amo em você